Olá galera, hoje mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer a brincadeira do Júlio. É a brincadeira pessoal, é tipo o do Nordeste, né? O que sempre fazemos na Semana Santa, é muito divertido essa brincadeira, né? Olha aqui ó, Júlio dos S bonequinhos que fizemos, olha. É a simulação, que a gente vai brincar, né pessoal? O jeito é brincar. Agora é de chicoteado, né? Mesmo jeito que a gente vai pedir jejum, né? É muito legal isso aqui. Olha só. Aqui o povo vai participar aqui também, ó. Aqui é uma brincadeira muito legal, ó. Olha o Bebe que já vem ali, ó. Olha o Bebe! E aí, tá o Bebe! E aí! E aí, ó, ó. Olha aí, olha ali, olha aí, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. E aí, ó. Olha ali ó, ó. Tá ali ó. O rei para trás, ele fica assim pro rei, ó Por cima do ombro Ei, ela olhou Olha aqui, olha aí Olha aqui, olha aí Não dá as costas não, não dá as costas não, menina Não dá as costas não, menina Pega, olha ali, olha ali, olha ali, olha Fica de olho, fica de olho Ei, ela, fica de olho aí, viu Para não deixar Ei, pega, pega Ei 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?